E se eu te dissesse que se você tem coceira na região genital, além disso ser extremamente desagradável, pode indicar um problema muito maior acontecendo com você. E também se você soubesse que essa coceira representasse por vezes uma doença mais séria? Pois é, fica comigo nesse vídeo que eu vou te dizer quais que são as causas de coceira que acontecem nessa região genital e como que você pode tentar melhorar isso pra você se ver livre desse problema. Oi gente, sou o Dr. Lucas Felipe Gomes, médico urologista. E nesse vídeo nós vamos falar a respeito sobre algumas causas de coceira que acontecem na região genital. Eu tô falando aqui coceira que acontecem no pênis ou na bolsa escrotal mesmo e que fazem com que os homens nos procurem e fiquem preocupados com essa situação. E é importante que você entenda que a coceira geralmente é a manifestação de um problema de pele que acontece nesse local. E antes de continuar a assistir esse vídeo, não deixe de se inscrever no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, e de ativar as notificações pra cada vez que a gente publicar um vídeo novo, você recebê-las imediatamente. Pessoal, o que que faz com que aconteça uma coceira na região genital? Isso é a manifestação de um problema de pele, de um problema dermatológico que tá acontecendo nessa região. E grande parte dessa coceira, por vezes, são problemas de fácil resolução, bastando que você identifique o causador disso, mas por vezes é um desafio diagnóstico e causa de sofrimento excessivo em alguns pacientes. E a gente vai falar das mais comuns delas, pra que você tome consciência disso, e às vezes você, com as dicas que a gente vai dar aqui, vão ser suficientes pra você conseguir solucionar esse tipo de problema. Tá bom? Então a primeira causa que a gente pode comentar que faz com que você tenha esse problema de coceira na região genital é uma higienização inadequada, tá? Mas quando eu falo em higienização inadequada, não significa que você não toma banho todos os dias, por exemplo. Às vezes é os produtos que você utiliza de maneira equivocada nessa região genital, tá certo? Então a gente sabe que produtos que não sejam neutros, que tenham um pH que não seja próximo de 7, ou que contenham muitas fragrâncias e cheiros exagerados, vamos dizer assim, são extremamente nocivos para essa tua pele, tá bom? Então às vezes algum desodorante, algum perfume que você utiliza, algum sabonete com um cheiro um pouco mais forte, pode sim irritar essa tua pele e causar um desconforto local, fazendo com que você coce esse local. E às vezes também o responsável por isso é uma lavagem excessiva desse local. Então às vezes o homem ele pega essa região genital e lava de maneira excessiva. Quanto mais coceira ele tem e pensa que o problema é por causa disso, e ele vai iniciar esse ciclo de coceira, lava mais e agrava ainda mais essa situação. Então não significa você não lavar direito por vezes, mas significa que às vezes você está lavando essa região com produtos de procedência inadequada e produtos que não são apropriados para essa pele. Por isso que você deve dar preferência para produtos de pH neutro, que não agridam a tua pele, e produtos para uma higienização íntima adequada, tá? Então olha ali no mercado quais são esses produtos de pH mais neutro, que você pode utilizar nessa região genital, para que esses problemas não venham a acontecer. E é evidente, né pessoal, se você não lava direito o pênis, vão se acumular secreções ali, e esse acúmulo de secreções gera uma proliferação de fungos e bactérias que vai dar coceira, mas geralmente não é o que acontece na grande parte dos casos, tá bom? Outra causa de coceira que acontece na região genital, pessoal, é o fato de muitos homens, às vezes, ele terem alguns problemas, vamos dizer assim, escondidos que só vão aparecer dali a algum tempo. E alguns problemas de pele, por exemplo, certas doenças sexualmente transmissíveis, elas vão se manifestar com uma coceira inicialmente, tá? Então, por exemplo, às vezes uma coceira que dá na região genital, principalmente ali na ponta do pênis, é um caso da uretrite, que é uma inflamação que faz com que saia a pulsa ali na uretra. Inicialmente, muitos homens se queixam que existe uma espécie de uma coceira por dentro do canal, que gera um desconforto tremendo numa hora dessas, tá? E às vezes, conforme o tipo de bactéria, principalmente uma infecção por clamídia, não vai dar aquele corrimento característico. E esse homem fica com uma coceira interna ali pela uretra, causada pela presença desse germe, que não deixa de ser uma doença sexualmente transmissível, e que fica difícil de descobrir se você não tem uma suspeita, se você não questiona esse paciente, se ele teve uma relação sexual desprotegida anteriormente. E até mesmo a presença do próprio herpes genital, né pessoal? Então a gente sabe que o herpes genital, ele também pode causar a presença de coceira, principalmente na fase de pródromo, ou seja, antes da manifestação dele aparecer, antes da pele ficar avermelhada, alguns homens queixam-se de coceira, antes do surgimento das lesões características, que é aquela lesão de bolha, que depois estoura e forma uma casca com uma ferida. Por isso que essas doenças, vamos dizer assim, pouco visíveis, ou doenças escondidas, também podem fazer com que você apresente coceira nessa região genital. Outra causa muito comum são certas infecções fúngicas, tá? Principalmente a infecção por candidíase. Geralmente a candidíase, ela é um fungo que tem no nosso corpo, tá? Geralmente os homens também tem esse fungo, e é um fungo que convive em equilíbrio com a gente. Mas basta uma condição para que esse desequilíbrio aconteça, tipo você ter tomado algum antibiótico, você ter passado por alguma cirurgia, você ser diabético, acontece uma proliferação exagerada desse fungo, e quando acontece essa proliferação exagerada da candidíase, por exemplo, a manifestação dela pode ser um prurírio intenso, uma coceira que aconteça na sua região genital. Então isso a gente tem que saber que acontece mesmo. E também às vezes você pega essa candidíase através dessa infecção fúngica, através de uma relação sexual. Na vagina da mulher, às vezes existe uma quantidade excessiva desse fungo, que passa para o pênis durante esse ato sexual, e vai te causar um desconforto com uma coceira, geralmente leve na região do pênis. A boa notícia é que geralmente quando isso acontece, se você tem essa integridade da pele preservada, e você não tem um problema saúde maior, com certeza você vai passar por isso de maneira transitória, e depois que você fizer algumas lavagens no pênis, você provavelmente vai eliminar o excesso desse fungo, e vai se livrar dessa coceira. Mas é importante você entender que a presença de certos fungos, também é uma causa importante de coceira na região genital. Outra coisa que a gente tem que comentar, certas doenças dermatológicas específicas mesmo, principalmente a presença do líquen, que tem tanto líquen plano quanto líquen escleroso, essas doenças têm como principal característica o surgimento de lesões esbranquiçadas, a pele fica branca em alguns pontos do pênis, e pode causar esse tipo de coceira, principalmente na sua fase inicial, e é um problema dermatológico bem específico numa hora dessas. E a gente também tem que comentar da psoríase, que qual que é a principal manifestação da psoríase? É o surgimento de placas avermelhadas, e que tem a característica de descascar, que a gente chama de descamativas. Por isso que o surgimento dessas placas avermelhadas, ela faz pensar nessa possibilidade de surgimento da psoríase na região peniana. E você deve tomar todos os cuidados, se identifica a esse tipo de problema. Então, certas doenças dermatológicas específicas, são causas também de coceira na região genital. A gente tem que comentar também, pessoal, de uma causa extremamente comum, e que causa esse tipo de problema. Aqui é meio parecido com aquela primeira causa, que eu falei no início do vídeo, que são as dermatites de contato, e as dermatites por irritantes locais. Tá bom? Então, se você já tem tendência de ser um paciente alérgico, se você já é um paciente, por exemplo, que tem rinite, se é um paciente que você sofreu de asma quando era pequeno, se você tem diversas alergias alimentares, por exemplo, você é um paciente mais exposto a surgimento dessas dermatites de contato, ou dessas dermatites alérgicas. Então, cada produto que você utiliza nessa região genital, é um potencial agente que pode fazer com que você tenha esse tipo de irritação. Como eu comentei antes, sabonetes, produtos de limpeza, certas fragrâncias, perfumes, até mesmo o uso do preservativo, geralmente a base de látex, podem ser agentes que causam esse tipo de desconforto. Até mesmo roupas sintéticas que você utiliza, que não sejam feitas de algodão, por exemplo, são suficientes para desencadear esse tipo de alergia. E às vezes a situação se agrava mais, porque você utiliza, geralmente no início desse problema, produtos que agravam ainda mais essa situação. Certos anestésicos que você utiliza nessa região, podem agravar esse problema. Certas pomadas que contêm muitos antibióticos, que contêm certos corticoides, vão te proporcionar um desconforto ainda maior, e infelizmente não vão resolver esse teu tipo de problema. Numa circunstância assim, o que é melhor? É você tentar identificar o agente que te causou esse tipo de problema, e ir retirando aos poucos aquilo que pode ter desencadeado isso. Então, retira o sabonete que você utiliza todos os dias, retira aquela fragrância, retira aquele perfume, e vai testando para ver se não é uma dessas causas. Geralmente você suspeita disso, depois de você utilizar determinado produto. Mas por vezes isso é difícil de aparecer, porque a gente não consegue, às vezes, identificar de maneira direta, e às vezes o problema não acontece imediatamente, vai acontecer algumas horas depois. Mas qualquer coisa que você utilize na região genital, principalmente se você já tem caráter de ser um paciente alérgico, pode te dar esse tipo de problema. E ainda a gente tem que comentar que certas doenças parasitárias também podem te dar uma presença de coceira na região genital. Então nós temos o piolho pubiano, que é a pediculose pubiana, que a gente chama de piolho chato, que é hoje em dia uma ocorrência extremamente rara, geralmente associada a má condições de higiene local, e associada a condições de extrema pobreza. Então hoje em dia a gente, eu particularmente nunca vislumbrei esse tipo de parasita na região dos pelos pubianos. Então essa pediculose pubiana é uma coisa que a gente sabe que pode dar esse tipo de coceira. E uma coisa que o pessoal pensa que não pega mais, mas às vezes a gente vê algum caso aí no consultório, é a escabiose, tá pessoal? Que é a sarna. Então esse tipo de ácaro, o que ele faz? Ele penetra por baixo da tua pele, e geralmente no ciclo noturno, que é onde a fêmea deposita os ovos, quando ela faz esse processo, gera uma coceira absurda nessa região genital. E como que é a característica dessa manifestação da sarna, da escabiose, que acontece nessa região genital? É o surgimento de pápulas elevadas, que são lesões avermelhadas, que elas são elevadas na tua pele, que podem acometer principalmente o pênis, e geralmente a bolsa escrotal. E nesse caso você vai ter que utilizar antiparasitários para tentar resolver isso. Então às vezes a própria ivermectina, para você matar esses parasitas, pode resolver esse problema de uma vez por todas. A própria permetrina que você utiliza com banhos, você também consegue resolver esse tipo de problema. E como que eu comentei ali, pessoal? Como que você pode resolver esse problema? Então na boa parte das vezes, basta que você identifique o agente que te causou isso, você retira ele da jogada, que o teu problema acaba resolvendo. Você também mantém essa região o mais arejada possível. A base principalmente de roupas leves, e produtos, investimentos à base de algodão, facilita o arejamento dessa região, dificultando a proliferação de fungos e bactérias, que por vezes possam ser os responsáveis por esse tipo de coceira. E também você dá sempre preferência por produtos que não contenham muito cheiro, que não sejam extremamente abrasivos para a pele, que não sejam produtos de pH mais neutro. É uma recomendação muito simples, e que acaba funcionando muito bem para você resolver esse seu problema de coceira na região genital. E fica alerta também por um sinal muito importante. Por vezes problemas de pele aconteçam na região genital, às vezes podem ser decorrentes de uma doença pré-neoplásica, de um câncer que está acontecendo ali. Principalmente causadas por infecções secundárias à presença do próprio HPV. principalmente a eritroplasia de querate e a papulose balenoide. Então toma cuidado com isso, fica de olho porque essas doenças pré-neoplásicas que se não forem tratadas num tempo certo, podem se transformar num câncer de pele, também são responsáveis pelo surgimento de coceira na região genital. Então se você tomar esses cuidados, provavelmente você vai se livrar desse problema, e eu tenho certeza que essas características, por vezes, vão te ajudar a identificar qual que é o problema de pele que está te dando essa coceira na sua região genital. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curta e compartilhe esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.